Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Vaidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com esse primer da Ruby Kisses, o primer para poros. Então gente, antes de eu começar a compartilhar com vocês, antes de eu começar a aplicar no meu rosto e conversando com vocês sobre esse produto, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. E já deixa seu gostei também para mim aí embaixo, tá bom? Então vamos lá fazer a resenha. Então gente, faz alguns dias que eu comprei esse produto, né, esse produtinho da Ruby Kisses, estava muito afim de testar, que é esse primer aqui para poros. Eu como tenho muitos poros abertos só no nariz e aqui no meu rosto, então produtos que falam que é para poros e para pele oleosa, eu me sinto muito atraída por esses produtos. Falou isso, já quero testar, já quero ver se realmente funciona. Eu comprei esse produto, gente, eu paguei nele, eu acho que R$25, não mais que R$25, não me lembro agora o valor exato, mas eu acho que foi R$25. Então vamos lá, a embalagemzinha dele é bem bonitinha, ele vem com 20 gramas, mas ele rende bastante, porque é para você usar pouquíssimo. Então olha, é bem fofinho assim essa embalagem. É interessante essa linha de primers da Ruby Kisses, que eles têm primers, tem uma gama bem grande assim de primers. Primers para poros, que é esse que eu comprei, primer com efeito blanc, porque é primer para deixar a pele mais lisinha, primer para rosácea, primer para olheiros, então é bem interessante a gama de primers deles que eles têm. E eu comprei esse daqui para eu testar. E aqui na embalagem vem escrito assim, o Retoque Nunca Mais, que é dessa linha nova da Ruby Kisses, é a linha mais nova deles, que é a Retoque Nunca Mais, primer facial HD, adeus poros. Minimiza os poros e reduz imperfeições, ele é oil free. Aí aqui atrás, eu vou ler para vocês o que a marca promete. Sinta a sua maquiagem durar por muito mais tempo e, melhor de tudo, diga adeus às suas poros. Modo de uso. Com as pontinhas dos dedos, aplique uma pequena camada pelo rosto e espalhe com o movimento de baixo para cima. Dica. Se você passar o Prime Ruby Kisses antes de se maquiar ou sempre que quiser, a escolha é sua. Então, eles falam aqui que você pode usar ele antes da maquiagem, para a maquiagem durar e tudo mais. Ou você pode simplesmente só passar ele e ficar com ele com os poros minimizados. Essa é a proposta do produto. Então, eu vou passar aqui no meu rosto. Ó, ele é dessa corzinha, um tonzinho rosinha, sabe? Assim, ó. Aí eu aplico, geralmente eu aplico assim aqui, nessa parte, né? Ele fala para eu aplicar de movimento de cima, de baixo para cima. Minha pele só está limpa, tá, gente? Não está com nada. Ó. Vou pegar mais um pouquinho e aplicar desse lado. Mais um pouquinho eu vou aplicar no queixo, que é onde eu tenho bastante poros também. Essa região... Aqui, essa região frontal minha tem bastante poros. Se você quiser aplicar no rosto inteiro, também pode, tá? Mas eu como gosto mais... Eu estou gostando mais de aplicar ele nessa região aqui, onde eu tenho mais poros proeminentes. Assim, poros bem... Bem evidentes. Assim que a gente... Assim que eu aplico, né? Eu sinto a sensação de pele bem toqueveludada, sabe? Bem acetinada, bem gostosa. E dá meio que uma... Uma sentada na pele, sabe? Por isso que ele fala que você pode usar ele sozinho. Porque ele dá meio que uma uniformizada na pele. Não sei explicar direito, mas ele deixa meio que a pele bonita. Então, gente, é assim. Eu já apliquei, já passou alguns segundinhos aqui. Se eu fosse me maquiar, eu já iria me maquiar tranquilamente. E dá pra perceber... Não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas eu olhando aqui, né? No espelho, eu percebo que reduziu meus poros. Não reduziu totalmente os poros, mas deu uma boa reduzida no tamanho dos meus poros. Deu uma boa fechada nos meus poros, tá? Ele deu uma fechada mesmo nos poros aqui, aqui no nariz. Por isso que me conquistou o coração esse produto. Porque ele é maravilhoso e ele cumpre o que ele promete, né? Que é dar uma reduzida nos poros. Então é isso, gente. Que eu vim compartilhar aqui com vocês. Comenta pra mim aqui embaixo se vocês já usaram. Se vocês já testaram esses produtos da Ruby Kisses. Principalmente esse primer, né? Comenta aqui embaixo pra que a gente possa trocar as nossas experiências. E é isso que eu vim compartilhar com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se por acaso você tem poros abertos, pele oleosa. Eu acho que é interessante você dar uma testada nesse produto. Em mim ele super funcionou. Super, super mesmo. E olha que minha pele é muito oleosa. E muito poros abertos. Poros grandes, assim. Então ele super funcionou em mim, tá bom? Então eu espero muito que eu possa ter ajudado vocês aí com a minha experiência. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Grande beijo, tá? Tchau, tchau. Tchau.